Oi pessoal, tudo bem? Um dia, Fistina ficou com fome, então ele resolveu visitar a casa de um devoto muito simples chamado Vidura. No entanto, na casa de Vidura, estava apenas sua esposa. Ao chegar, Fistina disse, estou com fome, me dê algo para comer, por favor. Ela ficou muito feliz em receber Fistina, que estava ali, lhe visitando. Mas como ela era muito pobre, não tinha nada muito sofisticado para alimentá-lo. Apenas algumas bananas. Fistina se sentou e ela começou a descascar as frutas. Afetada pelo amor e pela emoção de ter a própria personalidade de Deus em sua casa, ela jogava a fruta fora e dava as cascas para Fistina comer. Com muito gosto e felicidade, Fistina comia as cascas. Quando Vidura retornou para sua casa e viu aquela cena, repreendeu sua esposa pela grande ofensa que ela estava cometendo. Quando ela caiu em si, viu o que estava fazendo, sentiu-se muito envergonhada. Dessa vez, ela jogou a casca fora e ofereceu a banana. Krishna aceitou a fruta, mas acenou com a cabeça em tom de insatisfação. Ele perguntou a Vidura por que ele havia interferido naquela oferta pura de devoção que estava em andamento. O senhor disse que a casca de banana oferecida com total e absoluta devoção era extremamente doce, enquanto a fruta oferecida com atenção mental, desviada, era insípida. Vidura entendeu o que ele quis dizer. Krishna é Atmarama, autossatisfeito. Não precisa de nada. O senhor não estava se alimentando das cascas, mas do amor puro de sua querida devota. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.